Hoje estamos localizados aqui no Jardim Estância 2, aqui na cidade de Moarama, com essa linda residência em fase de construção, disponível para venda. Temos aqui a garagem descoberta para dois veículos, uma estrutura bem diferente, fachada diferenciada. Temos aqui a sala com pé direito alto, cozinha separada, uma bela cozinha também, bem espaçosa, teremos aqui um vidro de correr, para dar acesso aqui futuramente à área gourmet, área de churrasco. Temos aqui um corredor lateral, para estar recebendo seus convidados, visita. Temos aqui mais um corredor, temos aqui uma lavanderia, e temos um ponto para estar fazendo futuramente uma lavanderia fechada, reservada. Vamos para os quartos. Três quartos, sendo uma suíte. Voltando aqui na sala, teremos aqui um vidro estrutural, estrutura metálica, aqui na suíte, com ponto de ar condicionado, bem espaçosa. Temos aqui o closet, banheiro da suíte, tem nicho embutido, pia esculpida de porcelanato. Temos o banheiro social, também terá nicho embutido, o vaso sanitário, e também o pia esculpida de porcelanato. Temos aqui o quarto, também com ponto de ar condicionado. Todos os quartos, e aqui o terceiro quarto. Finalizando aqui na sala de estar, bem ampla também, esse projeto aqui com 85 metros de área construída, mais a garagem para dois veículos. Vou deixar meu contato aqui na descrição, para passar mais detalhes aqui também. Beleza, galera? Valeu, um abraço! Tchau, tchau!